Música Foi Mariazinha Nazaré Cabeça feita em candomblé Musa do samba e dos sanguistas de lá Que na sua vida sem querer Pôs mais um homem pra sofrer E o personagem dessa história que está Tinha um jeito tal de se mostrar Um certo dengo em seu andar Um alvoroço para o meu coração Mas diziam todos para mim Naquele velho botequim Não gaste versos nem canção Beba uma cachaça se puder Deixa de lado essa mulher Que os seus amores vão e vêm Mas o que fazer o pobre de mim O é teu sonho e serei assim E morrerei sempre a sonhar Que a qualquer hora ela virá Por ordem do seu orixá Com sua graça e o seu axé Pois filha de santo que ela é Depois de mim ninguém querá Mariazinha Nazaré Foi Mariazinha Nazaré Cabeça feita em candomblé Musa do samba e dos sanguistas de lá Que na sua vida sem querer Pôs mais um homem pra sofrer E o personagem dessa história Quem está Tinha um jeito tal de se mostrar Um certo dengo em seu andar Um alvoroço para o meu coração Mas diziam todos para mim Naquele velho botequim Não dá-se versos nem canção Beba uma cachaça se puder Deixa de lado essa mulher Que os seus amores vão e vêm Mas o que fazer o pobre de mim O é teu sonho e serei assim E morrerei sempre a sonhar Que a qualquer hora ela virá Por ordem do seu orixá Com sua graça e o seu axé Pois filha de santo que ela é Depois de mim ninguém querá Mariazinha Nazaré Mariazinha Nazaré Mariazinha Nazaré